Causos e histórias do Rio Grande Não se sabe por que, falando do nível do Rio Grande aí, né? Esses últimos dias, o Rio Grande apresenta um nível um pouquinho, um pouquinho mais baixo do que estava apresentando antes. Aqui nós estamos em frente à pousada Yokohama, se o Alex der um zoom ali, aquela árvore apareceu hoje, né? Ela não estava aparecendo e as algas estão bem rente à água, viu gente? Muito cuidado com isso, para navegação, quem está vindo pescar as corvinas, os peixes exóticos, deve se tomar cuidado. O nível do Rio apresenta-se ótimo ainda, mas com algumas alterações bem poucas, pode ocasionar algum barroamento com pedras, né? Ou mesmo entupir o motor de popa com as algas, né? Então ele está se apresentando aí um pouco mais baixo, né? Olha aí no barranco aí, a gente pode ver a condição, também está um pouco mais baixo e isso aí. Vamos lá? Gente, olha, Causos e histórias. A gente deve sempre cortar as ondas de frente, viu? Mostrando aí, olha. Prestar muita atenção nesses meses agora, olha. Prestar muita atenção nesses meses agora, com essas chuvas espaças, sempre trazem ventos fortes, né? O Rio fica bem, porque ele está bem cheio, fica bem cheio de ondas. E o toque é cortar essas ondas de frente, né? Nunca dar a lateral para a embarcação, né? Sempre de frente a elas. Se você virar de lado ou precisar fazer uma manobra, ela pode encher de água, né? Estão saindo aqui um pouco mais, está mais aliviado ali, ó. Mas olha lá a frente lá. Chuvas espaças que trazem bastante vento. Mostrar para vocês aí um pouquinho. O Causos e Histórias, a gente está trazendo aí para vocês. Olha como é que é, ó. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!